Fala pessoal, Toma Rumbo, tá aqui no Porto de Santos e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai navegar, vou mostrar pra vocês aqui ó, vamos pegar esse trem aí ó, é trem? Navio, tamanho da criança, nós vamos até Salvador, vou levar minha mãe, tá com medo? Nem um pouquinho, estou feliz, então vamos adentrar a Nau, o vídeo de hoje vai ser navegando, vamos a Rumo nos Sete Mares. Uma viagem de cruzeiro. E aí pessoal, nesse exato momento, acabamos de sair de Santos, do Porto de Santos, o trem acabou de zarpar, o navio acabou de zarpar, agora nós estamos em pó alto mar, começar mais esse vídeo, acompanha a gente. Pessoal, vou mostrar pra vocês agora as acomodações do navio, a gente está aqui agora no ato dos elevadores, 4 elevadores, 4 elevadores e as escadas e aqui ó, a gente vai conhecer as cabines, é uma infinidade de cabines. Olha isso, parece que não tem fim, isso aqui é só um andar, só de funcionários, aqui são mil, mil funcionários. Visitantes, então não tem nem ideia, essa aqui é a nossa cabine, vamos entrar pra conhecer, uma cabine bem legal, não reparem a bagunça, porque a vida acontece lá fora, tá? Aqui é só pra dormir e usar o banheiro, a janela, o melhor de tudo, a vista do porto, aí ó, a visão ampla do quarto, tudo muito luxuoso. Aqui a gente tem um banheiro, banheiro bem legal. Beleza galera? Então, vamos lá pra fora agora, que eu vou mostrar pra vocês o resto do navio. Vamos lá! Tchau! 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 Fala pessoal, depois de dois dias de navegação, a gente atracou agora no nosso primeiro destino que é o porto de Lheus, a cidade de Lheus, cidade de Jorge Amado. A gente tem uma visão do lado do porto, do lado do mar. Minha mãe dando uma de modelo Fazendo pose Tirando foto Onde a gente tá, mano? Ilhéus Sabe tudo Vou mostrar o lado da cidade agora Tá aqui, pessoal O outro lado do porto Aqui já é o lado da cidade De Ilhéus Daqui a pouco Vou animar e vou dar uma cidade No centro histórico Vão, mãe? Não Prefiro ficar aqui Pagou, ela quer aproveitar o navio E aí, dona Ana, tá gostando? Estou amando Amando Mas a senhora sabe que tem vida mais barata Ah, mas não quero, não É daqui para frente Beijo para o primeiro de noite Filho Virão por aí Papai Eu vou par Andar Agora a gente chegou no nosso segundo porto, aqui é a cidade de Salvador, capital da Bahia, e aqui a gente já tem a visão ali de cima. A gente já tem aqui uma visão das torres, das igrejas e ali em cima do morro é o Pelourinho. O bebê, o filho quer que eu beba de uma vez, mas não vai dar não, vai de um pouco. Um, dois, três e... Delícia! Valeu! A minha missão é deixar a minha barba igual essa aqui, olha que maravilha, de verdade. E você é de onde que você falou? Eu sou do Recife. Mas não era do Alasca que você falou? Não, era lá. Agora você é do Recife. Toma rumo, seu pai! Pessoal, chegamos aqui no nosso terceiro e último porto cruzeiro. Antes da gente voltar pra Santos, no desembarque, a gente chegou na cidade de Ilhabela. Parece ser uma ilha bem bonita. O navio acabou de atracar aqui agora. Tem outro cruzeiro ali, parado, da MSC. Pessoal, chegamos aqui agora no porto de Ilhabela, atrás dos cruzeiros. A cruzada da ilha tá aqui, vamos tentar mostrar um pouquinho aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL